E eu não sei porque não tem ninguém falando sobre isso, mas esse look é brasileiro, Issa Ray, que interpreta a Barbie Presidente, usou esse look na Premiere de Londres, né, que inclusive é a mesma marca usada pela Jennifer Lopes nessa campanha recente aí de calçados da Revolve, e a marca que eu tô falando é a Patibô, da nossa maravilhosa Patrícia Bonaldi, estilista brasileiríssima e mineira, né, e ela tem vestido muitas celebridades ultimamente, como é o caso da Kelly Rowland e também de Camila Cabello, que ela vestiu recentemente aí em tapete vermelho. Esse look é dessa coleção de verão de 2023, que foi apresentado na Semana de Moda de Nova York, lembrando que a marca já se apresenta pela terceira vez na Semana Internacional, e a Issa Ray, né, que é a atriz que interpreta a Barbie Presidente, escolheu um look brasileiro para a Premiere, o que é uma grande vitória para a moda nacional, né, a Patrícia Bonaldi tem feito um excelentíssimo trabalho, muita gente não conhece, eu faço questão de colocar, de apresentar, que vocês vão lá conhecer a marca dela, o trabalho dela, que é impecável, incrível, e vale muito a pena conhecer. Vitória pro Brasil!